O Albertão está dentro da espera, né? Vai lá, volta. Vai, né? Puxa! É a gente, né? É a gente, né? É a gente, né? Albertão! Puxa! Puxa! Vamos lá, lundinão! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Digo pra tudo já, vem cá. Vamos lá! Como você quer? Vamos lá! Agora, vinhou! Agora vamos agora! Ok! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, né? Aqui. É. Aqui na porta do coelho. Aí, lá. Olha aí, junto direito. Tem o pagode. Pagodinho, mas tudo. Tem o passo bem, mano. Toca na cera. Algo. Aqui na porta do coelho. Sem o pagode. 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 É o neve, hein? Seguindo, se o seu. Pagode. Não entende muito, não, neve? Vai. É o sol que vai entender, né? Eu não sei entender nada. É o sete, né? É o sete, né? Não tô indo de nada. Esse é o atingado. Olha. Esse é o neve. Viu que vai ser? É o neve. Que vá, tá? Viu que vai ser metido? Eu dou um sinuca. Que perigoso. Que perigoso. Que perigoso. Que perigoso. Ele é o sete. Faz três dentes. Eu vou tocar no carioca, irmão. Faz três dentes na boca. Ó, vamos brincar ao Tako. Vamos brincar ao Disney. Vamos brincar ao Disney. Vamos brincar ao Disney. Vamos brincar ao Disney. Precisa dar balanete de corrigido. Balanete de corrigido. Correou nada, né? Ele não correu nada. Correu nada, pô. Mano camo um pouco. É, eu vou... É, mano, é perigoso, assim? Vai! Olha o boi, mano, é perigoso! É, é perigoso! É, é do barro! É, tem que ser um tratamento. É, tem que ser um tratamento. É, tem que ser um tratamento. Vai! Até amanhã! Vamos, meu perão, hein? O Jovem da Fran eu não vou aqui, hein? Vamos! Me fazendo aqui, meu per strawzinho! Qual que é? Face! Obrigada! Aqui! Pratura! Ela se taupe, ela se taupe, ela se taupe! Ah, que licença do taninho dos barragões! Vem! Você pode vocês? Gheira, tão bonito! Fala prático, mano! Fala, b��는 bar, topo e bate! Até meio! Ó, bate meu. Anir, abenço! 府etti, mas, como eu Cato se taupe, E aí, dá o outro. Eu, André, sou o outro. A gente tem medo, eu quero ver a gente. Eu quero ver a gente. A gente vai jogar aqui, não é? Eu quero ser bom, né? É, é, é! É, 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 é. Bota, bota, bota! Olha, jogando de estado, hein? Quem ganhou? Foi bem jogado. Foi mudar de jogo, hein? Foi disputar de jogo. Mas que eu mesmo? Cheguei a ganhar o beijo. Foi disputar de jogo. Eu sabia, né? Fala de casa de jogo. É sério. Ela era pra cá. Ela era pra cá. Não, 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 não. Foi o que fazia, foi o que fazia. Não, 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 não. Tem que matar o médico. O médico tem paciência, não. É que ele vai jogar rápido. É, morreu, não, não. Foi o maior do médico. Não é pra lá. Vbrps, vem fazer em cara.